A paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês pessoal, paz de Deus aí, todos vocês, eu coloquei a live para 3 horas, eu acabei atrasando porque eu tava riscando né, e abacaxi é um pouquinho complicado para riscar, mas já risquei ele aqui, tá bom? E vamos descomplicar pessoal, a fruta, deixa eu colocar aqui a luz correta, é uma fruta, é um pouquinho complicada né, de pintar, mas eu tava vendo aí alguns meios de pintar ela de forma mais fácil para vocês, tá bom? Não vou entrar em base, em fundo, vou fazer só ele aqui para vocês, tá bom? Primeira coisa gente, pega o lápis 6B, pega o lápis 6B e risca bem ele, tá bom? Risca bem, risca ele bem, marca bem aqui, cada espacinho dele né, parece aqui um hexágono, essas partes aqui dele ó, então você pega o seu lápis 6B, tá? E aí você acende bem, porque isso vai ajudar bastante na hora da execução da pintura, tá bom pessoal? Vamos lá agora descomplicar ele, ó, então eu marco aqui, passo ele novamente o lápis, tá certo? Isso é muito importante essa parte, porque se você perder aqui essas partezinhas dele né, se você perder alguma dessa, você já vai se atrapalhar aí na hora de executar né, a pintura ó Venho aqui marcando Olha lá, marcando aqui bem Pronto, deixa eu marcar mais esse aqui, senão apaga, tá pessoal? Olha aí E agora gente, como é uma fruta, tô bem gente, graças a Deus né, fiz a última troca de gesso Agora esperar 15 dias com esse gesso e esperar Deus preparar né, pra encomendar a órtese que eu tenho de encomendar Que eu só posso tirar esse gesso agora né, que eu tô com ele nas pernas Quando tiver com a órtese, pra que o pé não volte novamente, tá? Porque como o médico disse, ele tem memória, como se tivesse memória né Então ele tende a voltar para a posição a qual eu passei 33 anos né gente, então o pé tende a voltar Por isso que eu tenho de ficar com a órtese durante um ano Mas vamos lá aqui ó Então gente, primeira coisa, a gente tem de ver aqui, deixa eu pegar aqui o meu pituá Achei ele Que é uma fruta, toda fruta ela tem volume, ele é gordinho Você vai pegar aí ó, amarelo limão Amarelo ou ouro ou cádmio Eu tô com cádmio, pode ser o ouro E você vai pegar siena natural também E o sépia, olha quantas cores gente E ainda o marfim Deixa eu ver aqui, o marfim Se você não tiver o marfim, você pode usar amarelo bebê Tá bom? Pode ser o amarelo bebê Ou o marfim Ou até mesmo essa corzinha aqui ó, verde musgo claro Tá bom? Tudo isso pra esse, esse abacaxi Vamos começar ele agora Amém meus irmãos? Amarelo limão Ó, amarelo limão A gente vai pegar aqui um lado dele pra dar aquele volume ó Pega o pituar número 4 É uma forma bem fácil de pintar abacaxi gente Vocês vão amar ó E eu venho nessa parte aqui dele ó E sumando Ó E sumando Pessoal não esquece aí de compartilhar o vídeo, tá bom? De deixar suas dicas aí também né Do que você quer aprender Pra que a gente faça aí Ó Fiz aí Essa parte do volume Perceba que ele já vai ficando arredondado E o bom gente É que você pinte Seguindo o formato do elemento Tá certo? Agora vamos começar a colorir Amarelo cádimo Fazer o degradê de cores Amarelo cádimo Pituar também Eu venho Ó Tá vendo? Por isso que eu vou sumando Porque eu vou encaixando uma cor na outra Olha lá E eu venho aqui E aí eu já vou Ó Mesclando aí ó Tá vendo? Vou repetir um pouquinho É Coloco aqui tampo Esse amarelo E sumo aqui ó E sumo Porque eu vou encaixar outra cor aqui Toda vez que você for encaixar uma cor na outra Dá o sumado Ó Vou voltar um pouquinho com o limão Tá? Vamos voltar ali um pouquinho com o nosso limão Dá uma limpada já aqui ó Limpando Certo? Deixando a pintura mais lisa Mais limpa E mais encaixada Envolvida Uma parte na outra Né? Certo? Ó Perceba que aqui ficou mais volumoso Quando eu vou seguindo o formato do meu elemento Ele vai dando volume também E agora eu pego siena Siena natural Ó Tá vendo? E aí a gente vai Modelando ele aqui Essa belezura Siena tá gente? Agora Siena natural Tá vendo que as cores vão ficando tudo encaixada Uma na outra Né pessoal? Boa tarde Como vocês estão? Ó Vem encaixando E limpando Certo? Ficou bem Arredondado aí já O volume que a gente queria Gente Lembrando também pessoal Né? Como vocês sabem Estou aqui fazendo tratamento Eu deixei aqui pessoal Pix Né? Pessoal Estou fazendo essas lives Beneficientes aí Tá? É Ansioso pra ir pra casa Já tô na reta final do tratamento Só falta tirar esse gesso Encomendar a órtese Tá? Fazer um pouquinho Passou 10 sessões de fisioterapia Tá? Até ali o papelzinho Para ir pra minha casa Graças a Deus Né? Esse mês agora de fevereiro Já volto pra Alagoas Então quem se sentir aí Ó De tá doando qualquer quantia No Pix É CPF Tá? Ó 036 635 971 13 Tá bom? É CPF Tá certo? Também vai estar ajudando aí Na nossa live Né pessoal? É Vamos lá Limpa o pincel E aí gente O abacaxi Ele aí já tá legal Né? Mas É Você tem de usar Sua memória fotográfica Você tem de ver Como é um abacaxi Né? Pensar Como é um abacaxi Você pode olhar a fruta E você vai perceber Que ele tem uns nuances Verde Né? Ah professor Eu quero ele mais verde Eu quero ele mais maduro Se você quiser ele mais verdinho Você passa mais verde Ó Oliva Tá? Ah professor Eu quero ele mais maduro Então você deixa ele mais assim Nesse tom Amarelado Ó Eu vou pegar aqui um pouquinho do oliva Só pra dar uma queimadinha No nosso No nosso Da nossa fruta Ó Pra ficar ele meio verde E meio maduro Ó Eu venho aqui Certo? Aí vai depender do Do como você quer ele Certo? Se você quer ele ó Venho seguindo aqui E dando uma queimadinha Com oliva Ó Fazendo aqui já o fundo dele Vai depender aí Como você quer Se quer ele mais verdinho Mais oliva Ó Dá uma espanada bem Com oliva Ó Vem aqui dando uma queimada Ó Tá bom gente Eu não quero ele mais verde Que isso não Eu gosto dele Mais maduro Pronto? Pronto gente E agora Já terminamos aí Bem dizer ele Agora vamos Fazer O entremeio Dele aí ó Com Sépia Tá? Pego aqui o Sépia Sépia Pincel Pega um pincel pequeno Tá pessoal? Pincel pequeno Você vai pegar E vai fazer todas essas marcações Primeiro eu vou ajeitar aqui Essa parte do fundo Ó Com Sépia Não é uma fruta tão difícil Né gente? É porque vai várias cores Mas aí você pode assistir o vídeo Novamente Para decorar aí As cores Ó Vem fazendo aqui a base dele Né? A base dele é que ele tem Aquela parte mais grossinha Ó Ó E você apaga Essa marcação Tá pessoal? A marca É Apaga Essa marcação Aqui ó De contorno Então você volta Apagando Tá? Pra não tirar o volume dele Ó Faça aqui Venho contornando Ó Vou passando E apago Apaga a marcação Chego aqui perto da casca Né? A gente coloca uma sombra Ó Tá? Porque que é o Aquele A gente chama de troço Lá em Alagoas Não sei como vocês chamam Essa parte aqui A copa Né? Dele Aqui ó E meio Também Gente Vamos passar aqui No meio Ó Entre cada um Desse É por questão De paciência Gente Ele não é tão difícil Mas a A pessoa É A maioria das pessoas Não gosta de pintar ele Né? Abacaxi Ó E você vem Fazendo Todo entremeio Dele Ó Com calma Tá? Pessoal Faz aí Um por um Gente É Trabalhoso Né? Imagina Gente Só pra você receber Uma encomenda Amém Pessoal De um jogo De cozinha Né? Só de abacaxi Aí é complicado Porque você vai ter De repetir Quantas vezes Né? Ó Aqui Aulinha de sábado Ó Olha aí Marcamos Marcamos Todo ele Agora você vai pegar Um pincel Mais fino Ou um pincel Zero Deixa eu ver se o meu zero Tá aqui Tá Achei ele Vou pegar Pegar ele Aqui Não Tô não ainda Tá pessoal Ainda tô com gesso Eu só posso ir Depois que eu tirar o gesso Tá? Eu ainda tô com gesso Ainda tô aqui em Brasília Tá bom Só vou depois Que terminar o tratamento Né? Ainda tô Na fase Ainda falta comprar A órtese Né? Pra usar Senão o pé volta Ao normal Tá pessoal Tô de colocar uma órtese Eu tô aqui em Brasília Ó Que tá bem apertado Minha mala ali Tá vendo? Eu tô aqui Ó Vamos lá Pego aqui Continuo Peguei aqui O filetezinho E aí você vai fazer agora Essas voltinhas Ó Todas elas Para um lado Para o outro Obrigado gente É verdade É um abacaxi Mas é paciência Não é difícil É porque É uma sequência Grande De coisas Para fazer Aqui eu esqueci De passar Entre essa Tem que passar Entre todos eles Tá? Não pode esquecer Ó Um Não Tá bom Deixa eu pegar aqui O outro Pincel Ó Não pode esquecer De passar Entre nenhum Porque é muito Às vezes a gente Esquece Obrigado gente Deus abençoe Aí a todos Essa semana Se Deus quiser Tá Eu já vou tirar O médico Já mandou Aqui a medida Deixa eu ver Se tá aqui Gente Deixa eu pegar Aqui uma Bocinha Minha Eu acho Que tá 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 não Tá lá Na mesa Acho que aqueles Dois Que tá lá Na mesa Mas tá ali Já a medida Da órtese Já para Encomendar ela Porque Eu só posso Tirar esse Último gesso Último gesso Eu já coloquei Aí eu só posso Tirar Quando eu Tiver com ela Tá bom Ó E aqui também Gente É bom você Puxar alguns Aqui ó Assim ó Tá Alguns Em volta Dele né Que ele tem Alguns Daqueles Espinhozinho Dele Ó Obrigado Pessoal Deus abençoe Aí a todos Ó É demorado Né Gente Mas Pintura é isso Mesmo É calma É paciência Ó Fiz essa parte Aqui em volta E aí a gente Vai Continua Nessa Labuta Né Eu odeio Aliás Eu não gosto Gente Muito de usar Quer dizer Eu odeio Eu não gosto Muito de usar Esse pincel Filete Gente Eu não sei se vocês Também são assim Como eu Pessoal Essa semana Eu vou fazer Todo dia Uma live Tá bom Fazer uma live Aí pra Deus Preparar Né Pra Me tá encomendando Lá a órtese Né Que ela não é barata Né Pessoal aí deve saber Mas Deus vai preparar Tá bom Vamos Quem aí já quebrou O cofre Né Pra fazer aquela doação Primeira doação Do dia Ó Tá aqui o Pix Que Deus abençoe Tá gente Quem não tiver Também Eu entenderei Perfeitamente Tá Deus abençoe Da mesma forma Olha lá Gente Fizemos isso aqui Primeira doação Graças a Deus Eu recebi um aí Deus abençoe Grandemente Multiplique Né Ó Gente É Pega agora Um pincel pequeno Você pode fazer Antes de fazer isso Eu fiz agora Que É Eu já tinha Aliás Eu já tinha feito Mas Pode fazer antes É até melhor Você pega o amarelo Bebê Ou marfim Tá bom Amarelo Bebê Ou marfim E você pega Um pincel pequeno Chega aqui Nessa parte de cima E você dá Uma leve clareada Tá É bom fazer Antes gente De colocar Esse Detalhezinho Porque depois Você vai ter dificuldade Tá Em passar ela aqui Tá vendo Dá um pouquinho De dificuldade Então antes Antes de você fazer Essa Gaivota Você já faz Aqui Dá essa clareada Tá bom Com o O amarelo Bebê Ou marfim Você dá uma clareada Aqui Nessa parte De cima dele Com todos eles Ó Pra dar uma limpada Dar uma organizada No abacaxi Tirar um pouquinho Dessa sombra Tá Então você vem Clareando Ó Todo ele Com muita paciência Paciência do servo Jó Tá É bom gente Você clarear Como eu disse Antes de Colocar esse Trace Essa vírgulazinha Você já dá Uma clareada Nele Porque aí Não vai ter Tanta dificuldade E vai ficando Essa belezura Ó Só Demostrei Aí como é Agora você Continua Né Abacaxi É processos Amém Gente Deus abençoe Pega agora Pincel E aí você Vem Ó Aqui Por baixo Ó Da sombra Toda ela Você dá Essa clareada Mais uma vez Que é pra fazer Os detalhes Né gente Senão Não enriquece A pintura Pincel Filete Obrigado Ana Maria Também Acabou de fazer Uma doação Deus te abençoe Filha Já vou tá Juntando Né Pra encomendar A órtese Que eu não aguento Mais estar aqui Em Brasília Sete meses Pessoal Com essa Nesse tratamento Eu achei que seria Três, quatro meses Né Tenho me programado Para três, quatro meses Mas já tô a sete A perna já atrofiada Né E ainda tô com gesso Que ainda vai ficar Quinze dias E depois passar um ano Ainda A luta não acaba aí não Né gente Ainda tem mais um ano Usando órtese Né Pra dormir E pra passar o dia Senão o pé volta Novamente ao normal Olha lá Gente Né É questão de paciência Quando você tiver aí É Todo mundo se atribula Todo mundo tem prova Aí sabe o que é que você faz? Vem fazer Um abacaxi Que aí vai tirar Todo o seu estresse Tá bom? Ó Vem aqui Nesses aqui Gente Você também Ó Dá uma Clareada Tá bom? De um lado Do outro Aqui também Né Ele tem aqui Essa parte Que é clarinho Tá? Aqui embaixo Ele tem uma parte Que pega Iluminação Você pode fazer ele Com mais verde Ó Como aqui pessoal É live Não dá pra gente Organizar Deixar ele tão Perfeitinho Mas aí na casa De vocês Vocês vão assistindo O vídeo Vai parando O vídeo E vai Deixando ele Mais bem acabado Vai usar o pincel zero Com mais calma Aqui porque é vídeo A gente tem de andar Um pouquinho Senão Vai passar o dia todo E o pessoal Acaba cansando Olha aí gente Já tá bonito Né Ele Deus abençoe Irani Deus abençoe Grandemente Filha Você e sua família E multiplique Tá bom Que nunca deixe faltar Vamos lá Agora vamos Pra parte de cima Gente Ó Tampei aqui Agora vamos pegar Verde pinheiro Verde pinheiro E verde pântano Tá bom Verde pinheiro Verde pântano E vamos usar o próprio amarelo Que já tá aqui Para fazer o acabamento dele Ó Pincel número 12 Ó Verde pinheiro Vamos fazer aqui A parte de cima dele Né Da palha dele Ó Vem preenchendo Vamos só encher de trás Para cá Tá Porque essas aqui Estão por trás Então aí a gente preenche Ó Ó Ó Ó Ó Ó, peguei aquelas três E aí, gente, você já coloca a sombra no pé dela Porque a sombra Obrigado, gente, Deus abençoe A sombra é o que separa um elemento do outro, ó Pego aqui, ó, no pé E esse é o que? É verde pântano, tá bom? Esse verde pântano é o que vai separar o floco daqui da frente da parte de trás, tá bom? Ó, um pouquinho de sombra E aí eu separo elas uma da outra com a sombra Tá bom? Ó, sombra Vem aqui e separo elas aqui Tá vendo? Dando profundidade A sombra dá profundidade Vou pegar aqui o meu pincel menor Que tá ruim também Vou pegar aqui, ó, pode ser o marfim Como eu disse, pode ser aquele mesmo amarelo Pode ser o verde musgo claro Eu vou com o musgo claro aqui, gente, ó E aí você vai pegar um pouquinho na ponta do pincel E você vai fazer isso, ó Tá, ó Você vem ripando ele Dando essa ripadinha na palha dele Tá vendo, ó Fazendo essas puxadinhas Porque o abacaxi, né, ele tem essa palha Ela é eleni, Deus abençoe também, eleni E a todos aí que estão colaborando Ó, tá vendo? Você vai fazendo aí esse ripadinho simples, tá, gente? Aqui é uma forma mais simplesinha Tinta mais na pontinha do pincel Ó E você vem fazendo tipo um zigue-zaguezinho E dando uma limpada Pra que o abacaxi fique as palhinhas E aquela ripadinha, né, que tem na ponta dele Que é aquilo que fura a gente, né, ó Então aí você vem, ó Pode fazer assim também Pincelzinho fininho Ó Ó lá E aí eu dou aquela limpada Pronto, feito isso Vamos para a parte da frente Pega mais uma camada De casca, né A casca não, gente De palha dele, ó Vamos pegar essa camada aqui que tá dobrada Limpo Ó Aqui Verde pinheiro Ó Tá vendo, pessoal? A sombra, né? A importância da sombra que deixa a camada lá atrás E aí o que é que a gente vai fazer agora? Vamos pegar verde pântano Tá? A parte que dobrou, gente Aqui, ó Pra fazer essa dobradura Você coloca um pouquinho de sombra, ó Embaixo dela Pouquinho de sombra aqui embaixo Daqui a pouco eu limpo, ó E venho aqui no pezinho dela Coloco sombra também Aqui eu dou uma limpada Tá, ó Pego um pouquinho de sombra Pezinho delas aqui Para separar uma camada da outra, ó Tá vendo? E aí eu pego o pincel pequenininho E eu vou Limpar novamente Deixa eu pegar outro pincel aqui Deixa eu ver se tá melhor Pega esse aqui Ver se ele faz melhor Esse ripadinho, ó Venho aqui na ponta, né? Que dobrou, ó Com a luz Tá vendo? Aqui dobrou aqui, ó Coloco um pouquinho de luz Na dobradura Olha lá que legal E pego aqui um pouquinho Na ponta do pincel, ó E você vem Fazer esse ripadinho Um pouquinho de tinta na ponta Com paciência, tá, gente? Paciência E você vem dando essas ripadinhas Ó Pega um pincel menor Tá? Para ela ficar mais Bonitinha Mais limpinha Mais bonita Pontinha do pincel Eu vou vir aqui, ó Deu aquela limpada Olha aí, gente Que legal Né, pessoal? É a mágica da pintura E aí vou para Cadê o meu pincel? Vou para a última camada Aprendi Eu aprendi É Eu tinha uns 13 anos Aliás, desde os 11 anos Que eu já desenhava Criança tá na fase de aprender Né, gente? É a melhor fase De aprender Coloca, assim, na aula de arte Coloca Para começar a pintar O que ele gosta Tipo desenhos Mangá Né, e assim Ele vai desenvolvendo Essa é a hora De ele aprender Tá? 11 anos 10 anos 9, 8 É a hora ideal De aprender Tá, gente? Não tem hora Para a gente aprender Né? Criança principalmente Que aprende mais fácil ainda Não tem hora ideal E aí, pessoal? Estão gostando da aula? Gostaram de ver como é que pinta um abacaxi? Vocês me cobraram bastante. Tá, pessoal? Me cobrou. Ó, fazer aqui a sombra. E aí você separa um elemento do outro com a sombra, nesse caso, tá bom? Ó, vem aqui separar, né? Com a sombra, fazer a dobradura. Tá certo? É com sombra. E aí eu pego mais uma vez o meu outro pincel. Ó. E venho detalhando aí, dando o acabamento. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe também aí o pessoal que tá colaborando, tá? E os que estão orando também, né? Por mim. Pela minha saúde. Olha aí. Nossa abacaxi chegando ao fim. Vendo, ó. Nossa abacaxi. Amém. Amém. Gente, olha aí o nosso abacaxi, pessoal. E aí, gente, gostaram? Gostaram aí dessa aula? Descomplicando aí. Obrigado, gente. Descomplicando aí o abacaxi, tá bom? Então, se você quer que eu descomplique alguma coisa aí, alguma pintura, tá? Deixa aí no comentário. Ah, pessoal, descomplica isso. Né? Alumínio, transparência. Vamos, essa semana eu vou pegar uma transparência com vocês. Estou prometendo e vou cumprir. Tá bom? Pra a gente dar uma descomplicada, fazer desse jeito mais fácil, tá bom? Muito obrigado a todos. A todos que puderem também estar colaborando aí, que estão ajudando, tá? Tá aqui, esse é o Pix. Aqui é 11, tá? 11, 3, tá bom? 0, 3, 6, 6, 3, 5, 9, 7, 1, 13. E é CPF, tá bom? Deus abençoe. Quem não puder também, que é minha ajuda em oração aí, ore pela minha saúde, tá bom? Pela minha família também. Estarei orando por todos vocês. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, tá bom? Deus abençoe. E aí, olha aí. Vamos lá.